Caros irmãos de cor, bom dia! Estou aqui no estúdio com mais esse projeto que a gente está dando em andamento que é Empreendedorismo para Tatuadores, com o apoio da Arte Fúzio que eu espero que em breve tenha outros apoios também para que a gente possa difundir e proliferar a iniciativa de fazer esse tipo de vídeo Eu estou aqui hoje para apresentar um grande artista na qual eu me inspiro muito eu adivino muito o trabalho dele, inclusive na parte técnica de se pintar em óleo, que é um artista italiano chamado Roberto Ferri Eu vou passar aqui na descrição para vocês o site dele para que você possa estudar um pouco do trabalho dele que você possa analisar a técnica pictórica, que é de pintar os trabalhos É um artista contemporâneo e segundo os físicos de arte na Europa e nos Estados Unidos ele é considerado hoje o sucessor de Carabajo Aí eu pergunto a você, quem foi Carabajo? Carabajo foi um grande artista renascentista que nasceu por volta de 1500 Inclusive eu fiz uma colinha aqui no Google Caso você queira obter informações detalhadas sobre o que você está buscando você pode acessar o grande guru de silício que se chama Google Caso ele não saiba, ele vai indicar quem saiba E aqui está escrito Carabajo, ele nasceu em 29 de setembro de 1571 na Itália, com características pictóricas muito interessantes Ele retratava a lei da burguesia da época, prostitutos e mendigos Aí eu pergunto para vocês, por que ele pintava essas pessoas? O que motivou o Carabajo a pintar prostituto e mendigo? Talvez porque ninguém pintava naquela época esse tipo de gente E ele percebeu, retratando essas pessoas que eram excluídas da sociedade Era uma forma de mostrar o cotidiano, a vida, até mesmo a filosofia de vida E a necessidade que as pessoas passavam naquela época Onde quem tinha contatos com o clero, com a burguesia Ou até mesmo com a igreja, tinha uma posição social privilegiada E como esses grandes artistas naquela época precisavam de pessoas que se chamavam mecenas Mecenas, caso você não saiba Bom, eu não vou falar não, vou pedir para que você pesquise o que é mecenas Porque afinal de contas, tudo mastigado é muito fácil Afinal de contas, a curiosidade é o primeiro passo para o descobrimento Eu tive vários mecenas, tive meu irmão que me ajudou pra caralho Quando eu comecei a tatuar Teve meus pais que me apoiaram sempre Desde quando eu era muito pequeno em ingressar na arte da tatuagem Não me deram esse tipo de incentivo que eu precisava tanto Mas me deram outras formas de apoio Então isso me ajudou muito na caminhada em me tornar artista Me tornar o que eu sou hoje E afinal de contas, você ser artista no nosso país é difícil, né? Eu ia falar outra coisa, mas acho que você conseguiu captar Então, o Caravaggio é uma pessoa que, entre outras coisas, pintou grandes obras de arte, né? Chamada, uma delas é a Deposição de Cristo, de 1602 Enquanto aqui no Brasil a gente só vivia índio, né? Os portugueses estavam aqui fazendo suas colôndes, exploração de pau-brasil, essas coisas todas O grande Caravaggio pintava grandes obras de arte Inclusive tive a oportunidade de ver o trabalho dele no Louvre, também tem na França, né? E no National Gallery de Londres Eu fiquei emocionado quando eu vi lá Existe uma sala bem ampla, onde tem uma parede só de trabalhos dele Inclusive o Diego Rodrigues, lá de Natal, foi para o Louvre agora, né? E pôde presenciar, respirar de perto, né? Aquelas grandes pinturas Isso é maravilhoso E o último de eu estar indicando o trabalho do Roberto Ferri, que afinal de contas você tem que entender A linha de raciocínio na qual os críticos de arte narram que o Roberto Ferri substituiu o Caravaggio O Caravaggio foi um grande artista de pinturas, como eu acabei de falar, o Marielas aqui Maravilhosa, onde ele explorava, apesar que está muito pequeno aqui Deixa eu tentar entrar aqui no Google Nosso parceiro aqui, né? O Google Vou botar aqui, Caravaggio Deixa eu ver se eu... Tem uns trabalhos dele que eu acho muito bonito Esse aqui eu vi ao vivo Esse quadro está no National Gallery de Londres É um trabalho maravilhoso E que alguns críticos avaliam que se é a própria autorretrato dele E outras pessoas falam que é apenas um modelo, né? E Caravaggio gostava das duas coisas também, né? Você vê que é pela perfil do rapaz que foi pintado ali Mas enfim, não vai estar pegando Bom, deixa eu ver se tem um outro quadro aqui famoso, que eu vi de perto também lá Esse quadro aqui de perto Esse quadro Esse Você quando analisa um quadro desse, você percebe os pequenos detalhes Porque Deus está nos detalhes, né? E observa a quantidade de escuro De sombras Quase um trabalho from hell Na qual ele só dosa a intensidade de luz no quadro Para que dê um aspecto romântico, né? De pureza no que ele está pintando Não tem uma dele Esse trabalho é tipo a oportunidade de ver no National Gallery de Londres Sensacional Espero que você chegue até lá também Onde eu cheguei Porque esse papo de que Ah, mas a vida é muito difícil pra mim Não consegui A vida é difícil A vida é dura pra quem é mole Então a gente tem que fazer com que todo dia a gente se motive Pra que a gente alcance os nossos objetivos Tanto que a proposta desses vídeos de empreendedorismo pra tatuadores Não é somente falar de técnicas de tatuar Porque não adianta nada você aprender a tatuar Como um grande mestre da tatuagem no mundo E você não saber se vender Você não saber a história da arte Você não saber pequenos detalhes Como propaganda e margem Como você vender o seu nome Como você se posicionar no nosso meio de tatuagem Que é um meio muito competitivo, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo Inclusive eu estava até falando com a Daniela Iperroni ontem Tem gente tatuando lá na Ilha do Governador Aqui no Rio Por 35 reais Pelo amor de Deus Daqui a pouco eu vou estar me vestindo de puta Pra poder tatuar meus clientes É isso que a gente quer chegar? Porque tudo que a gente faz no nosso estúdio Reflete o nosso meio de tatuagem Então a gente tem que ter uma consciência Através dessa iniciativa de fazer o projeto de empreendedorismo Exatamente a gente começar a se reeducar em muita coisa Eu não estou aqui pra falar o que tem que ser feito Estou fazendo a minha parte como artista Porque somos bons quando tornamos outros melhores Que nesse caso é você Bom, o Caravaggio está aqui Você pode acessar o Google Botar a Caravaggio lá Que o Google vai te dizer quem é esse artista maravilhoso E o Roberto Ferri Aqui tem um site dele RobertoFerri.net www.robertoferri.net Aqui quando você clica nessa imagem maravilhosa Aqui na frente tem a home, biografia Os críticos de arte que falam sobre o trabalho dele E a galeria Galeria onde tem os trabalhos de pintura dele Vou mostrar um aqui maravilhoso Deixa eu ver aqui Esse aqui é bem interessante Olha que coisa maravilhosa Caso você tenha percebido Ele tem uma linguagem de Caravaggio Mas você vê que Ele tem uma percepção Até mesmo de época Caravaggio pintava os 4.600 e pouco Ele pintava agora No ano 2000 Então existe uma diferença de época Mas existe uma sensibilidade De não fazer um corpo perfeito Por exemplo Ele também tem um tipo de Criação muito interessante No trabalho dele Como nesse caso aqui Ele botou dois olhos Nas costas do modelo Isso pra mim é um trabalho realista É um trabalho de fantasia Associado à criação E a técnica pictórica dele De fazer um trabalho Com essa qualidade Realista, de figurativo É que faz com que eu me inspire também Em fazer os meus trabalhos Porque a gente tem que ter uma inspiração No trabalho que a gente faz E esse artista Eu já acompanho ele Desde 1992 Que é muito tempo Tem 24 anos atrás Isso na época Que ele fazia esboço De carvão ainda Então eu já percebi Que ele tinha um talento Muito grande E eu percebo E eu percebo Como jurado Em convenções Tatuais Que eu participo E tem muitos artistas Que fazem série de desenhos Com uma técnica Muito boa Com uma técnica Muito bem aprimorada Como o próprio O Charles Como o Fábio Que trabalham com o grafite Muito bem Só que a gente tem que Perceber o seguinte Nós temos que explorar O que há no nosso país Eu acho muito bacana Catrina Eu acho muito bacana A gente retratar O New School Que é aquela linguagem Americana Que surgiu em 1970 Mais ou menos Que é o que sucedeu O Old School Inclusive o Old School É um estilo de trabalho Americano Que os marinheiros Americanos Se tatuavam muito Inclusive na própria época Da Segunda Guerra Mundial Mas isso é um monte de história Eu posso até fazer um vídeo Caso você queira Fazer um comentário Que eu me aprofundo Mais nesses dois quesitos Eu posso fazer um outro vídeo Explicando isso Então a gente tem que Por exemplo Você não vê o Shig O Shig é um grande artista oriental Você não vê ele fazendo maori Você não vê um grande artista maori Fazendo carpa Então se valoriza muito lá fora Aquela linguagem De que você explorar A cultura do seu país De uma forma criativa De uma forma de um design específico Que só você faz Como Roberto Ferri Todo mundo pinta figurativo Mas ele teve um capricho maior Uma preocupação maior De fazer uma criação Que dê uma identidade No trabalho dele E é exatamente isso Que eu tento falar Quando eu vou julgar Os trabalhos em convenções de tatuagem Que até que está maravilhosa Mas você está fazendo Um trabalho que alguém já fez Então é muito importante Nós artistas Termos uma identidade Pictórica No nosso trabalho Por exemplo Eu fiz esse trabalho Aqui é lápis de cor Deixa eu pegar aqui pra vocês Esse trabalho é lápis de cor Inclusive isso aqui Foi a Josi que me deu Obrigado, tá Josi? Está aqui perto do nosso índio Isso aqui é um trabalho Que eu pinta lápis de cor Todo mundo pinta lápis de cor Mas você tem que ter Uma identidade visual No seu trabalho Que represente você Algumas pessoas me perguntam Porra, Adalia Você faz um trabalho Para esse cinza Muito característico Mas eu percebi Que o cinza Ninguém fazia Até então Então eu comecei A explorar o cinza Para que eu pudesse Obter uma qualidade De pintura no trabalho Porque eu amo pintura a óleo Tanto que eu sigo O trabalho do Roberto Ferri Como eu falei pra vocês É um artista contemporâneo Muito bem conceituado Na Itália E na Europa também Então eu pintei Esse trabalho Desse índio A lápis de cor A qual Faz parte Da nossa cultura Não adianta Você chegar Numa convenção Lá fora E mostrar Um índio americano Se você não é americano Você tem que mostrar O que faz parte Da sua cultura Você não vê Aquelas bandas Cubanas Que tocam Aqueles tipos de música Característica Como Carlos Santana Fazendo uma música mexicana Não existe Tipo de coisa Só que no nosso país Como falta cultura A própria cultura Ela não é valorizada Como uma forma De identidade A gente sempre copia Dos outros Você retratar O índio brasileiro Que é maravilhoso Isso aqui Lá fora As pessoas Estendem os olhos Assim Pede Isso aqui é uma coisa Que quase eu não vejo E nós artigos Temos a obrigação De retratar isso Como por exemplo Você quer fazer Uma 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 catrina Eu acho que você deveria Fazer uma bombagira Você deveria fazer Uma cigana Fazer uma coisa Voltada para Afro brasileiro Mas isso é uma posição É uma opinião Por que eu estou falando isso Porque você retratar Esse tipo de cultura É maravilhoso Mas a critério De você explorar isso Lá fora Você não vai ser valorizado Porque você está reproduzindo A cultura de outra pessoa Sendo Não sendo daquele país Então é muito importante Você buscar O que há no nosso país Como Monteiro Lobato Infelizmente Monteiro Lobato Não nasceu nos Estados Unidos Mas o Aldisnei nasceu O Aldisnei construiu um império O Monteiro Lobato Infelizmente Nasceu nesse país Terceiro mundo Hoje em dia Você tem Pepa Galinha pintadinha Hoje em dia Você tem tanta gente Que substituiu a cultura Do Monteiro Lobato E que hoje em dia Você não vê Eu assisti Porque o Capão Amarelo Assistia Era maravilhoso Passava na Globo Hoje em dia Não tem mais isso Então a gente acabou Substituindo O Monteiro Lobato Por um outro tipo De linguagem Cultural Que também é válida Mas não faz Não está encrustada Na nossa cultura Então Para concluir Para o vídeo não ficar Muito extenso Porque aqui a gente Não edita A gente filma direto Cara A gente tem que Estar preparado Quem está brincando Desce para o play E aqui a gente Mita o set Mostrar o trabalho Do Roberto Ferri Mostrar que Não só a técnica Mas a criação Na qual ele utiliza Para poder fazer O trabalho dele Que é maravilhoso E quando você for Fazer uma série de desenhos Tenta buscar Não na técnica Mas no tema Que você vai desenvolver Algo Relacionado Ao Brasil Porque isso Cria uma identidade Não só sua Como artista Mas E quando você For para fora Como eu tive A oportunidade de ir Você possa Mostrar o seu trabalho Com aquela Qualidade Só Sua Aquela Aquela Aquele estilo De design Aquele estilo De desenho Aquele tipo De criação Específica Que você Desenvolveu Só você Você não buscou Em ninguém E nós Como sendo Artistas Nós temos Que ser Radares Nós temos Que ser Catalizadores De tudo Que a gente Observa A nossa volta Para que a gente Possa Mesclar isso Ao nosso estilo De trabalho Ao nosso estilo De desenho Para que a gente Possa fazer Uma criação Que a gente Possa buscar A técnica Que a gente Possa desenvolver Isso Né E com Com essa Ferramenta Que a gente Está desenvolvendo Agora Do empreendedorismo Para tatuadores A gente Não vai falar Somente de técnico Como eu acabei De falar A gente Vai mostrar Artistas Como Roberto Ferri Que possam Fazer com que Influencie O seu trabalho Mas não Que você Faça igual A ele Porque ele Já faz Esse estilo De trabalho Mas que você Possa desenvolver Cada vez Mais A sua Linguagem A sua Identidade Como eu Sempre falo Nas convenções Estatuais Que eu participo Para a galera Que expõe Os trabalhos Faça com que Tenha uma Identidade sua Faça com que A gente Olhe o trabalho E já perceba Que é seu Isso é Impagável Isso não Tem preço E é isso Que traz Retorno Para você Que é artista Valeu gente Muito obrigado Pela participação Do Da Dos comentários Que você tem Posto aí No vídeo Espero que você Dê um like Aqui embaixo Para dar uma Fortalecida Na galera Que vai também Assistir o vídeo Estou aceitando Sugestões Eu quero agradecer Também Os comentários De três artistas Aqui Que deixaram O Saulo Pires Que deu uma dica Do Mike Dargas Eu não sei quem é Mas eu vou procurar saber O nosso grande guru De Silício Google O Fabrício E o Bruno Rodrigues Esses três artistas Quero agradecer O comentário Do nosso canal Que está aqui Bombando Espero que você Se inscreva Caso você Não esteja Inscrito ainda E a gente Vai fazer Com que Através dessa Ferramenta A gente possa Melhorar E enaltecer Os artistas Que tem aqui No nosso país Porque a gente Não deve nada Para o escalar de fora Absolutamente nada A única coisa Que a gente não tem É não viver Num país de primeiro mundo Então Queria agradecer Todo mundo Que vinha participando Eu vou postar O segundo vídeo Fala sobre Um livro Tudo sobre a arte Que é um livro Muito interessante E o primeiro vídeo Que eu postei aqui Na sequência Do empreendedorismo É o lado Oculto de Michelangelo Que é sensacional O vídeo Que o National Gallery Que o National Geographic Fez E botou no canal Dez Caso vocês queiram Pesquisar aí também Mas aqui no primeiro vídeo Que eu fiz Tem a descrição Que você pode acessar O link E já assistir direto No Youtube Valeu galera Muito obrigado Pela participação Desculpa a extensão Do vídeo Que a gente No Egito A gente faz direto mesmo Espero que você compreenda Que eu não sou artista Mas De falar Isso é muito difícil Falar direto Com uma câmera Filmando você Mas A gente faz de coração Estamos aqui Para poder Unir forças Em prol Da nossa arte E que a gente Possa sempre estar Valorizando Nosso trabalho Nosso país Para o mundo Valeu gente Muito obrigado E até a próxima Valeu